Oi, eu sou a Flávia Rogoski, eu vim apresentar aqui para vocês um pouquinho da história da Bon Vivant. A história da Bon Vivant não é só de queijos, ela também passa pelos embutidos. O que que são embutidos? A gente sempre pensa assim, ah, embutido é um salame, embutido é uma morcilha, embutido é uma mortadela. Bom, existem vários embutidos, tem uma gama imensa e o que a mais vende aqui dentro da Bon Vivant é o presunto cru. O presunto cru, as pessoas conhecem ele, os mais famosos ou os apelidos que eles usam, é o presunto de Parma ou Ramon Serrano. Mas existem diferenças muito grandes entre a tecnologia de produção do Ramon Serrano, do presunto Parma e do presunto San Daniele ou dos presuntos produzidos na Itália. Aqui na loja você tem, você pode ter a experiência de provar e levar para sua casa, para fazer a sua degustação, tanto o presunto espanhol quanto o presunto italiano. Normalmente o presunto espanhol, ele entrega um sabor um pouquinho mais intenso, mais seco na hora de você mastigar. E os presuntos italianos, eles são, a gente chama deles de mais doce. Não que ele tenha dulçor no paladar, mas como ele é mais suave, eles acabam ficando com o termo de um presunto mais doce. Mas a gente sempre tem essas duas opções. O presunto cru, ele pode ser espanhol ou italiano, né? Porque as pessoas acabam chegando aqui na loja e falam Ah, eu queria um presunto, eu queria um Parma da Espanha. Ah, isso não existe. Se é Parma, é da Itália. Se é Ramon Serrano, é da Espanha. Então assim, só não confundir, todos eles são presunto cru. O presunto cru, ele é produzido do pernil do porco. Esse, normalmente ele tem que ser um porco que tenha um pouquinho mais de peso, né? Ele já tá lá perto de 200 quilos. Senão a gente não consegue produzir um presunto de bastante qualidade. Aqui no Brasil já tem gente produzindo presunto cru? Sim, tem bastante produção artesanal com bastante qualidade. Vale a pena procurar e conhecer. Então essa é a história da Bon Vivant. Eu sou a Flávia e fique por dentro dos conteúdos da Europlus.